Música Gente, a pauta hoje é aqui no Vila Imperial, o antigo Vila Rica, onde daqui um mês certinho acontece o Festival do Interior de Cervezas Artesanais e hoje a gente está fazendo um lançamento aqui para convidados. Eu estou ao lado do Cristiano. Cristiano, o festival é algo diferente de tudo que o Rio Preto já viu, né? Exatamente, Balu. Primeiro, agradecer mais uma vez a parceria com o Malu Visita. Realmente, esse festival é um projeto que o Santo Lúculo tem já há um tempo. É um evento diferente de todos que já aconteceram. A gente está acostumado a fazer os eventos em parceria com os shoppings. Esse é um evento, eu costumo dizer, baseado no Festival de Cerveja de Blumenau, que é o maior festival da América Latina de cerveja. Nós vamos ter 100 torneiras, mais de 25 cervejarias. E a ideia é proporcionar uma experiência para o público de experimentar o máximo possível de cervejas. Como é que isso vai acontecer? A gente vai ter um copo, esse copo, um copo oficial do evento, onde vai ter uma marcação de 100, 200 e o copo cheio 300 ml. Então, o público vai ter a possibilidade de experimentar 100 ml de cada cerveja. De repente, uma que ele tinha medo de experimentar porque é muito alcoólica, ou mais cara, ou mais amarga. Ele vai poder experimentar 100 ml e depois vir tomando aquilo que ele mais gostou. Bom, e o evento acontece no dia 8 e 9 de novembro, aqui no Vila Imperial. E na sexta-feira o ingresso, tem ingresso solidário ainda? Exatamente. É dia 8 e 9. E na sexta-feira a gente fez uma parceria com a PAI. O ingresso solidário, são 2 kg de alimentos. Você pode trocar os ingressos, os alimentos pelo ingresso nas lojas do Santo Lúpulo, tanto no Plaza como na Francisco Chagas. Esse ingresso solidário, ele vale até o dia 2 de novembro. E para o dia 9, no sábado, R$ 25,00? R$ 25,00 é antecipado. Já dá direito ao copo do evento oficial. Os 25,00 vai até dia 14 de outubro, depois sobe com a R$ 35,00. E também está à venda nas lojas do Santo Lúpulo. Nas lojas do Santo Lúpulo e também online, para quem for de fora. Exatamente. Aqui que a galera da bilheteria digital, para quem for de fora, é só acessar o site e comprar pelo site. Bom, mas tem muita música, não tem só cerveja, né? Isso, a gente caprichou nas atrações musicais. Na sexta-feira, nós temos Chá de Lua, que é uma banda bem consagrada aqui em São José do Rio Preto, que é um reggae e pop. Arcage, que é uma banda de rock and roll clássico, vai tocar vários clássicos, Led Zeppelin. Um rock and roll bem clássico. E Bebop Blues, que vai abrir o evento com um blues de altíssima qualidade. No sábado, particularmente, é muito especial, porque eu sou fanzaço de Marcelo Nova, o ícone do rock and roll brasileiro, uma lenda viva. 68 anos aí, vocalista do Camisa de Vendo. Então, teremos Marcelo de Nova. Teremos também Velhas Virgens, que são grandes parceiros nossos. Dessa vez, o Velhas vem junto com a Juliana Sosso, que é a vocalista. Vai ser bem diferente das outras vezes. Também temos The Chambers, quarta dose e Rock on the Top, que é uma porção de DJs tocando rock and roll no vinil. Qual o horário que o festival vai estar aberto? Sexta-feira, partidas 18, vai até a 1 da manhã. Sábado, a partir das 14, vai até a 1 da manhã. E essas cervejas, você falou, são 25 cervejarias, mais de 100 torneiras, mais de 100 taps. Você tem alguma que ainda não teve aqui em Rio Preto, novidade? Vem, vem algumas coisas do Rio de Janeiro, vem algumas novidades de cervejarias que já vieram, mas que são lançamentos exclusivos. A gente vai estar lançando um evento. Então, vale muito a pena para quem gosta de cerveja. Vai ter muita coisa diferente, como já estão acostumados nos nossos eventos, mas com uma quantidade muito maior de torneiras. Então, a possibilidade de rótulos vai ser praticamente quase que infinita dessa vez. Se vai ter lançamento, então o Rio Preto já está fazendo história no mundo cervejeiro. Já, já. Hoje, aqui, nessa festa de lançamento, temos quatro cervejarias da região reunidas. Um dos intuitos do FICA foi trazer essa galera da região, dar força para a cerveja da região. Então, nós temos a Velvet, temos a Revoluta, que eles foram usados no Rio Preto, a Philips Davis, que é de Guapé Sul, e a Casa Malte, de Novo Horizonte, que são bem próximos a gente. Então, vão estar com bastante coisa especial para esse evento. E, como eu falei, a gente tem que fortalecer a nossa região, as nossas cervejarias. Vamos experimentar bastante coisa dessas cervejarias. Bom, então, corre lá e garanta o seu convite, né? Isso aí, nas lojas do Santo Lupulo, na loja do Plaza Avenida, e na loja da Francisco Chagas, ou pela bilheteria digital. Obrigada. Obrigado você, irmão. Música Transcrição e Legendas por Quintal